Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla Lusquinhos, ó! Tá chegando, tá chegando a final, tá chegando o dia, tá chegando a hora e as frangas vão chorar, nação! Tá chegando e vamos com tudo, é! Já cheguei por aqui, sextou, sextou, nação, sextou! E eu cheguei aqui pra te atualizar de tudo que rola nos bastidores do nosso mengão, é! É, e eu já vou passar aqui pra vocês algumas coisas que nós vamos abordar aqui nesse vídeo, ó! O Flamengo, ó, tá de manto novo, eu falei com vocês, falei ontem na live pra vocês que o Flamengo iria lançar, né, o novo manto sagrado no dia de hoje! E já tem data da estreia e eu vou passar aqui pra vocês, nação! Também vou passar aqui pra vocês essa situação que eu coloquei aí na capa! A galera tá cobrando muito, Marcos Braz, pros reforços e tudo mais! E aí, nação, tem esse cara aí, ó, o goleiro, o goleiro Santos, tá? Vou atualizar você aí sobre a informação, tá, do goleiro Santos, a situação aí do goleiro, tá legal, nação? Vou passar pra vocês também falar sobre a final, né, da Supercopa do Brasil, passar aqui algumas coisas aí e também sobre o treino do Flamengo, é, o Flamengo que treinou! O Flamengo treinou, ué, Júnior! Mas o Flamengo não ia chegar a Cuiabá, é, ia, teria tudo, já estava tudo planejado, até que a dona CBF, né, resolveu mudar o regulamento da competição pra beneficiar ali as frangas do patético mineiro, e com isso o Flamengo também ficou no Rio de Janeiro, treinou e ainda deve treinar ainda no dia de hoje também, mas hoje é treinos a portas fechadas, tá legal? Eu vou colocar alguns trechinhos pra vocês aí sobre o treino de ontem, que o Flamengo fez no Ninho do Urubu, tá legal, nação? Então chega com tudo, ó, sem enrolação, sextou, tá chegando o dia do jogão, vamos começar o nosso ano sendo campeão, opa, se Deus quiser, vamos ser campeão, e aí, nação, Flamengo vai começar o ano com o pé direito, valeu? Então, ó, chega de enrolação, chega de papo, mas antes, ó, aqui embaixo, botãozinho vermelho rapidinho ali, ó, vai lá, se inscreve no canal, tá aqui, ó, e inscreva-se no botão vermelho, clica ali no inscreva-se, do lado tem um sininho, clica no sininho, coloca em todos, tá legal? Vai ter ali as três opções, coloca em todos, pra você ser sempre notificado aqui, e informado, informada dos nossos vídeos aqui, das atualizações do Mengão. E também, se você ainda não deixou o seu like, tá dando mole, já é pra chegar, ó, colando o dedo aí no like, cola aí, no botão do dedinho, vai ali, ó, clica ali no botão do dedinho, tá legal? Então vamos pras informações aí do nosso Mengão, nação obro-negra. E o Flamengo lançou o novo manto sagrado, é, é, temporada 2022, nação obro-negra. É, 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 o Flamengo lançou, assim como nós falamos ontem aqui no canal, o Flamengo lançou aí, é, o novo manto número 1 de jogo, pra essa temporada de 2022. O novo manto, né, do Flamengo, dessa temporada agora, que estreou hoje, foi lançado hoje, nessa madrugada, tá, já está disponível nas lojas oficiais do Flamengo, e aí, nação, o assunto chegou aí, a ser até mesmo um dos mais falados do Twitter. É, é, o Flamengo que balança as redes sociais, né, porque o Flamengo é o time com o maior número de enganjamento, né, nas redes sociais da América do Sul, e aí, um dos 10 maiores do mundo, tá legal? Então, assim, tudo que rola, tudo que envolve o Flamengo, agita ali as redes sociais. E aí, esse lançamento aí, do novo manto sagrado, agitou, né, o Twitter, e o Flamengo chegou ali, nos assuntos mais falados. Além do lançamento, né, do novo manto sagrado, o Flamengo também já divulgou, né, o dia da estreia, é, já tem data marcada. Qual é a data, Júnior? A final da Supercopa. Domingo, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, né, na final da Supercopa do Brasil, o Flamengo vai estrear aí o novo manto sagrado, é, temporada de 2022, jogo 1. Tá legal, nação? E aí, o valor da camisa, fui pesquisar, E aí, achei, né, que ainda tinha ali uma esperança que os dirigentes do Flamengo, né, facilitariam pouco para o torcedor, mas a verdade é que eles não facilitam em nada para o torcedor rubro-negro. É, 299 na loja. Se você fizer, que nem eu, comprar aí pelo, pelo site, você vai pagar, é, 299 mais o frete. Então, tem isso, nação. Se, olha o valor, 299 mais o frete, então aí é um valor bem salgado. Fora, se você quiser personalizar o manto, ainda paga mais uma grana aí por fora. Então, assim, é um valor bem alto, né, para os padrões aqui da, dos trabalhadores brasileiros, e, principalmente, aí, dos torcedores da nação do Negra. Porque, realmente, ficar pagando ali ingressos caros, camisa cara, né, o time, os torcedores estão sempre viajando, acompanhando o time. E aí, né, haja dinheiro para sustentar tudo isso. E aí, eu achei, né, que a diretoria ia realmente, né, tentar ali pensar um pouco no torcedor, mas a verdade é que esses caras realmente não estão pensando no torcedor. É, nação, não estão pensando. 300 contos na camisa, mais o frete, mais o valor aí se quiser personalizar, é muito alto, é muito dinheiro. E, também, nós vimos isso no jogo, né, contra o Madureira. Tudo bem que foi ali, o Madureira era o mandante de campo, mas o Flamengo não fez nada para interferir. 120 reais no ingresso. É, não é fácil, nação. Enquanto isso, né, nós estamos vendo aí, ó, os rivais do Flamengo, por exemplo, o Palmeiras, está inaugurando ali o setor, né, no estádio popular. Quanto tempo nós já pedimos isso para a diretoria do Flamengo voltar com a geral no Maracanã ou tentar, né, junto às autoridades, voltar, retornar a geral para que o torcedor, né, que tem ali uma renda menor possa comparecer nos jogos. Porque fica difícil. Aí tem que pagar 100 contos no ingresso, 300 contos na camisa. E aí, vai afastando cada vez mais os torcedores raízes do Flamengo de dentro dos estádios. E aí o estádio acaba virando o quê? Um teatro, né? Aí fica ali aqueles torcedores parados, calados e apáticos. E aí depois os jogadores querem apoio. Aí fica difícil, né, nação? Então, ó, diretoria do Flamengo, pensar no torcedor um pouquinho também. Mas a verdade é que se é o manto sagrado, né, é claro, não tem como a gente não ficar de fora e não vestir o manto. Então, assim, já encomendei. E aí, se você puder também, já estou passando aí para vocês, encomenda o seu também. Porque a verdade é que esses caras passam, mas o Flamengo permanece. Tá legal, nação? Então vamos para a próxima informação aqui sobre o Mengão. E a próxima informação aqui para vocês é a seguinte. O Flamengo que treinou, né, no dia de ontem. O Flamengo teve que mudar a sua programação. O Flamengo já tinha tudo planejado, né, para a final da Supercopa. teve que mudar a programação depois do absurdo da dona CBF de alterar o regulamento da competição para beneficiar o Atlético Mineiro. É, que o regulamento diz que os clubes devem chegar três dias antes, tá, no estado do jogo de origem. E aí o Atlético se recusou, né, a chegar, a cumprir o regulamento. E a CBF autorizou os times a chegarem ali na véspera do jogo. Então o Flamengo, as duas equipes, na verdade, chegarão, né, a Cuiabá amanhã, tá, para a grande final de domingo. E aí o Flamengo treinou. O Flamengo aproveitou ali o ninho do urubu, tá, e treinou ali, fez os treinamentos já pensando no jogo de domingo. O Flamengo que deve treinar ainda hoje, tá legal? Mas dá portas fechadas e depois deve seguir viagem amanhã, é, chegando amanhã ali em Cuiabá. E aí, nação? É, com as imagens aí que você tá vendo, vou mostrar aí algumas imagens pra vocês. Eu acredito, tá, que o técnico Paulo Souza, que ainda terá aí mais um dia de treinamento, que será hoje no ninho do urubu e portas fechadas pro X9 não entregar ali, né, o esquema tático e a escalação. É, porque uma coisa é especulação, é o que nós vamos fazer aqui, dar opinião, especular. Outra coisa é entregar, tá, aquilo que é real, aquilo que realmente o cara vai fazer. Aí isso aí é complicado, isso aí é de dentro do clube, tá? Então, ó, vamos ficar de olho. Então, nação, eu acho que o técnico Paulo Souza não deve fugir muito, tá, daquilo que nós vimos aí nos últimos jogos. Principalmente, né, no jogo de ontem, de ontem, né, no jogo de ontem, de ontem, não, no penúltimo jogo do Flamengo, tá, ali contra o Nova Iguaçu, e também um pouco ali contra o Fluminense. Depois ele mesclou um pouco ali o esquema tático. Mas, eu acredito que ele deve utilizar ali o esquema 4-2-3-1. É, é o esquema preferido do técnico Paulo Souza. Então, assim, esse esquema aí é o esquema que ele vem com quatro defensores, cinco meio-campistas e um atacante. Tá legal? Então, eu acho que ele não deve fugir muito disso, não. Apesar que o Flamengo fez bonito ali contra o Madureira no feijão com arroz. 4-4-4-4-4-2, tá legal? Mas, eu acho que ele não deve, né, fugir daquilo que ele realmente já tem na cabeça dele pronto. Ele tem, gosta muito desse esquema. E nós vimos que, quando encaixa, realmente funciona bem. É, o 4-2-3-1, tá legal? Então, eu acho que, entre o Diego Alves, tá, ainda tem uma dúvida aí no gol. Ah, Diego Alves e Hugo, quem você prefere? Coloca aqui nos comentários quem é o seu preferido. Sobe o like, sobe o like, nação, sobe o like. Vai ali no botãozinho do like, dedinho ali, ó, cola ali e se inscreve aí no canal e ativa a notificação do sininho. Eu acho que ele deve vir de Hugo, tá? É, ele que já demonstrou, já deu sinais aí de que o Hugo tá na frente do Diego Alves, tá legal? Então, assim, eu acho que ele deve vir de Hugo, tá? Mas, pode surpreender. Lembrando que o Diego Alves foi aí o cara do jogo, né, contra o Palmeiras, da última Supercopa do ano passado. E aí, um esquema desse de 4-2-3-1, eu acho que os quatro ali, né, defensores. Filipe Luiz, Davi Luiz, Gustavo Henrique, que ele chegou a poupar, né, na última partida. E o Rodinei, que ele poupou também. Então, eu acho que o Rodinei vai ser titular nesse jogo. Então, se ele vier com 4-2-3-1, então, os quatro homens ali de defesa, Filipe Luiz, Davi Luiz, Gustavo Henrique e Rodinei. Os dois, né, do meio ali, os volantes do Ilharão e João Gomes, então, 4-2. Os três, né, lá da frente, Everton Ribeiro. Eu acho que ele deve manter o Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, que retornou ao time e retornou voando. Então, 4-2-3, os três, que é o Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Bruno Henrique e lá na frente o Gabigol. Eu acho que ele não deve fugir muito disso, não, tá legal? Então, eu acredito que seja essa a formação aí do técnico Paulo Souza, mas baseado naquilo que nós vimos nos últimos jogos. É, o Flamengo vai vir forte, hein? Vai vir forte. Nação, sobe like, Nação, sobe like. Vou passar aqui a informação pra vocês do goleiro Santos. E a situação do goleiro Santos, né, nação do negro, é a seguinte. A situação do goleiro Santos, o Flamengo busca ainda reforço. É, o Flamengo continua, né, no mercado e o Marcos Braz muito pressionado, né, em busca ali de mais reforços para o elenco do Flamengo depois dessa viagem fracassada na Europa, principalmente ali pro setor defensivo. E a situação do goleiro Santos é a seguinte. É, o Flamengo que planeja uma investida, tá, pelo jogador ainda nesse mês de fevereiro. Então, o Flamengo vai simplesmente aguardar agora o desfecho dessa final da Supercopa do Brasil e aí, após a final de domingo, o Flamengo deve intensificar aí as conversas com o Atlético Paranaense e com o goleiro Santos, tá? Vale lembrar aí que o goleiro Santos tem uma multa de 3 milhões de euros, tá, pra times de fora. E aí o Flamengo vai ter que negociar com o Atlético Paranaense e também com o goleiro e com seus staffs, tá? Cerca ali de 17 milhões de reais. E aí, fica aí a situação. Acabou a Supercopa do Brasil, o Flamengo deve aí intensificar a busca aí pelo goleiro Santos. Agora, se vai acontecer ou não, aí temos que esperar, né, o desfecho final aí depois dessa Supercopa. Mas, a verdade é que o Flamengo tem interesse e deve ir sim no Atlético Paranaense. Tá legal, nação, Bruno Negro? Então é isso, essas são as informações de momento do nosso Mengão. Mais tarde aí, 4h30, tem a nossa programação de torcedor pra torcedor. E aí você volta aqui no canal pra você assistir a nossa live ao vivo, tá legal? Vamos fazer um esquenta aí sobre a final da Supercopa, tá bom, nação, Bruno Negro? Então é isso, vai aqui embaixo, ó, no botãozinho vermelho de inscreva. Se inscreve aí no canal, ativa a notificação do sininho, vai ali, coloca em todos. E também pega o dedinho aí, ó, e metralha aí, metralha o dedão no like. Valeu, nação? Então, ó, se você puder, vai nas lojas oficiais do Flamengo, já encomenda o seu manto. Domingo, estreia de manto novo, é isso aí, ó. Tá chegando a hora, nação, de levantar nossa primeira taça e empilhar taças esse ano, se Deus quiser. Valeu, nação? Tamo junto. Fui. Isso aqui, ó, é Mengão. Valeu, fui.